Salmos de número 86, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Ó Senhor Deus, escuta-me e responde-me, pois eu estou fraco e necessitado. Que palavra tremenda, que palavra maravilhosa. Meu irmão, minha irmã, Deus tem uma palavra para ministrar no teu coração. Deus quer falar conosco, Deus de alguma forma quer se manifestar para nós através da sua palavra. E nesse momento tem uma palavra vinda da parte de Deus que eu creio que vai falar contigo. Eu creio que vai falar comigo, porque Deus é o Deus dos fracos. Deus é o Deus que nos responde, Deus é o Deus do necessitado. Então, nesse momento, querido, a palavra de ordem é, Deus ele cuida dos necessitados. O salmista aqui, ele recorre a Deus e pede para que Deus venha escutar ele, porque ele está fraco e necessitado. O salmista está passando por alguma dificuldade, a Bíblia não fala. O salmista está dizendo que ele está fraco, que ele está necessitado e que ele precisa de ajuda. Meu irmão, eu quero te dizer que Deus é o Deus daqueles que recorrem a ele. Deus é aquele que ajuda, Deus é aquele que guarda, Deus é o Deus daqueles que se sente fraco. Deus é o Deus daqueles que estão necessitados. Nós estamos necessitados de Deus. E Deus, eu creio que ele vem em nosso favor. Deus, ele vem para nos ajudar. Deus, ele vem em nossa direção para nos dar mão, para dizer, filho, eu estou contigo. Para dizer, filho, você vai vencer. Meu irmão, eu não sei se você está fraco. Eu não sei se você está necessitado de alguma coisa. Eu não sei se você precisa de alguma coisa. Eu não sei se você precisa de um milagre. Mas eu creio que o Deus Todo-Poderoso é grandioso para te levantar, para te sustentar e para te dar força. Era isso aqui que o salmista estava pedindo. Senhor, vem me ajudar. Senhor, vem me fortalecer. Porque há momentos que nós nos sentimos fracos. O salmista estava fraco. O salmista estava desesperado. Ele diz, Senhor, eu estou necessitado. Senhor, vem me ajudar. Senhor, vem em meu favor. E eu quero te dizer, meu irmão. Fale para Deus daquilo que você necessita e que você precisa. Que Deus venha em teu favor. Eu quero orar por você. Se você se sente fraco. Se você se sente necessitado. Se você se sente debilitado. Eu quero te dizer que Deus vai te fortalecer. Eu quero te dizer que Deus vai te levantar. Creia. Acredite que o nosso Deus é poderoso para nos sustentar. Deus é aquele que nos sustenta. Deus, querido, é aquele que age por nós. Ele age em nosso favor. E creia que Ele vai te ajudar. Creia que a vitória vai chegar na tua vida. Creia que o Deus Todo-Poderoso, Ele vem na tua direção. A resposta vai chegar. A ajuda vai chegar da parte de Deus. Deus, querido, tem o interesse de te ajudar. E nesse momento, eu creio que Ele é o Deus que te escuta. Ele está te escutando. Ele vai te ouvir. Clame a Deus que Ele vai responder as tuas orações. Clame a Deus que Ele vai te dar vitória. Clame a Deus que Ele vai te fortalecer. O Senhor é aquele que nos salva. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que nos alegra o coração. O Senhor é aquele que é o Deus bondoso. É o Deus que se preocupa conosco. Então, eu creio que Deus vai te ajudar. E eu quero orar por você. Se você se sente fraco e necessitado, Ele vai escutar a tua oração. Deus, ser por essa pessoa que está fraco, que está necessitado, que está precisando de ajuda. Dá força para ela, fortalece ela, levanta agora. Ele está se sentindo fraco, Deus. Mas eu creio que quando nós estamos fracos, Senhor, Tu nos fortalece e Tu nos ajuda. Então, por isso, eu oro por ela. Vem nos ajudar. Vem nos fortalecer. Vem nos dar ânimo, Deus. Porque às vezes nós ficamos desanimados. Então, em nome de Jesus, Senhor, vem em nosso favor para nos ajudar. Porque há momentos em nossas vidas que nós ficamos tristes e desanimados. Mas eu creio que Tu vai ajudar na nossa fraqueza. Eu creio que Tu vai nos dar força nesses momentos difíceis que temos passado. Vem ser com essa pessoa. Ajuda essa pessoa. Fortalece esse necessitado e fraco que precisam de ajuda. Em nome de Jesus. Creia, meu irmão, que a vitória vai chegar na Tua vida. Em nome de Jesus. Fique na par de Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Deixa aí o seu like, o sininho da notificação. E também vamos compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Se você deseja uma oração específica, deixa aí nos comentários. Que nós vamos ter o prazer de estar orando por você. Em nome de Jesus. Amém.